Tipo o Medley De segunda a sexta não falto na escola Só pra ver Bruninha que aquele tá bem de chota Só pra ver Bruninha que aquele tá bem de chota Só pra ver Bruninha que aquele tá bem de chota O dererê, dererê, meu papo celeibê Dererê, dererê, meu papo celeibê Só pra ver Bruninha com aquele tá bem de chota Só pra ver Bruninha com aquele tá bem de chota Fui pra escola, comi a professora Meu pai foi mais esperto e comeu a direita O dererê, dererê, meu papo celeibê Dererê, dererê, meu papo celeibê Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo o Medley Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, se desloca Cê tá, cê tá na pica torta, vai safada, tipo o Medley O hetererê, tererê, meu papo se lembe Tererê, tererê, meu papo se lembe O putier safada, tarada do cabelo duro, Vamo pro beco, que eu vou te tacar Vamos pro beco que eu vou te tacar Que eu vou te tacar o meu pírio duro Vamos pro beco que eu vou te tacar Vou te tacar o meu pírio duro Vamos pro beco que eu vou te tacar O pretinho é do cabelo duro Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar Vou te tacar, vou te tacar O meu pírio duro, o meu pírio duro O meu pírio duro Tipo o Medley Tchau, tchau.